Você usa ChatGPT, Copilot ou Gemini? Já parou pra pensar no que Google, Microsoft e OpenAI estão fazendo com seus dados? E eu já vou te adiantar, a resposta não é nada boa. Só na política de privacidade da OpenAI, eles coletam o seu IP, todas as configurações do seu navegador e seu dispositivo, suas interações no chat, tipo de conteúdo que você acessa e muito mais. E não para por aí, quando você usa o ChatGPT, ele também coleta dados sobre sua navegação em outros sites. Resumindo, além de monitorar tudo o que você faz dentro da plataforma, a OpenAI também afirma que pode compartilhar suas informações pessoais com terceiros não especificados sem te avisar, para atingir aí os seus objetivos comerciais. E é por isso que, nesse vídeo, nós vamos trazer alternativas mais privadas a estes aplicativos. Fica comigo, logo após a vinheta. Eu sou o Vitor Pio, bem-vindo ao Privacy Map. Like e inscrição para continuar recebendo novos vídeos de segurança e privacidade. E segue a gente também lá no Instagram, arroba Privacy Map. Os LLMs, iniciais de Large Language Models ou Grandes Modelos de Linguagem, são sistemas de IA usados para entender e processar a linguagem humana. Eles são chamados de grandes porque possuem centenas de milhões ou até mesmo bilhões de parâmetros que são pré-treinados com um gigantesco volume de dados. Esses modelos são a base de ferramentas como ChatGPT, Copilot e Gemini. O ChatGPT, por exemplo, ele roda o GPT-4, que é um modelo desenvolvido pela OpenAI. Enquanto o Gemini, ele utiliza um modelo do mesmo nome, só que agora criado pela Google. Apesar de serem muito usados, tanto o ChatGPT quanto o Gemini, assim como os outros mais famosos, eles têm algo em comum. Todos eles utilizam LLMs proprietárias. Isso significa que eles pertencem a uma empresa e que, apesar de poderem ser utilizados gratuitamente, eles vão possuir limitações e, claro, por um grande motivo. Essas empresas estão treinando os seus modelos com os seus dados para depois limitar ainda mais o acesso gratuito, vamos dizer assim, para te cobrar em planos pagos após ter sido, claro, treinado por você. Além disso, todas elas estão aproveitando do conhecimento obtido pelos chats para depois compartilhar esses dados e informações com outras empresas, outras pessoas e outras organizações. Mas, ainda assim, existe uma alternativa. Existem os LLMs Open Source de código aberto, que são uma resposta à falta de transparência e à acessibilidade impostas pelas Big Techs, como em produtos como ChatGPT, Gemini e Copilot. Na prática, por ser uma tecnologia como qualquer outra, é possível que você execute ela segundo os seus próprios termos e, assim, já temos benefícios do Open Source, que são segurança, privacidade, transparência e até mesmo uma maior personalização, segundo, claro, os seus próprios termos. Então, sem mais enrolação, bora lá conhecer algumas dessas ferramentas. A primeira delas é a Hugging Chat. Competindo diretamente com o ChatGPT, temos o Hugging Chat. Ela é uma ferramenta de IA generativa, que pode criar textos, como resumos, artigos, e-mails, letras e por aí vai. Ela também pode depurar e até mesmo escrever códigos, criar fórmulas do Excel, responder a perguntas gerais, da mesma forma como usamos o ChatGPT. O Hugging Chat foi lançado pela Hanging Face, uma empresa de inteligência artificial fundada lá em 2016, que, segundo eles, possui o objetivo de democratizar a inteligência artificial através do Open Source. Eles criam aplicativos e ativos usando IA e também possuem uma plataforma onde os usuários podem compartilhar diferentes modelos e conjuntos de dados. E um desses aplicativos é o próprio Hugging Chat, que é baseado no Large Language Model Meta AI, o Llama, um modelo fundamental open source com 65 bilhões de parâmetros da meta lançado lá no final de fevereiro de 2023. Se você usa já o ChatGPT, o Hugging Chat funciona da mesma maneira. Basta você acessar huggingface.co.chat e ali iniciar uma conversa. Você pode fazer algumas perguntas sem precisar fazer login, mas depois vai ser necessário criar uma conta para continuar interagindo. Nesse serviço, você pode mudar de modelos, LLMs, criar chatbots para a sua empresa, para o seu projeto, gratuitamente também. Você pode acessar tanto pelo navegador, seja no celular ou desktop, ou também pelo aplicativo Hugging Assist da F-Droid. Vou deixar aqui na tela para você também fazer o download, baixar e utilizar o Hugging Face pelo seu Android. O próximo da nossa lista é o GPT for All, ou GPT for All. Se você quer manter a privacidade dos seus dados e ter respostas sem limitações, por um programa fácil de instalar e usar um chatbot localmente, podendo ter acesso a diversos modelos de LLMs com suporte a documentos, então o GPT for All é para você. Diferente das opções proprietárias, como o ChatGPT, que coleta seus dados e exige uma licença para uso sem limitações, o GPT for All é de código aberto também, que você pode rodar localmente no seu próprio dispositivo. Isso significa que você vai manter o controle total sobre os seus dados, sem precisar confiar em servidores de terceiros. Ele foi criado pela Nomec, uma outra empresa que fornece também serviços e aplicativos open source. E esse carinha aqui, meus amigos, ele dá suporte a muita coisa. A principal delas é que as respostas não são filtradas pelas diretrizes da OpenAI, ou de qualquer Big Tech. Você também pode usar o LLM local com documentos pessoais, para ter respostas mais personalizadas, baseado na maneira de como você escreve, como você pensa e assim por diante. E se você estiver sem internet, você ainda terá um LLM no seu computador para usar quando você quiser. E uma outra coisa é que você precisa ficar atento aqui, é claro, a quantidade de armazenamento. Por rodar ali tudo local, você vai precisar de cerca de 1 GB de armazenamento só para rodar esse aplicativo, sem considerar nenhum modelo LLM. Depois que você escolher o local para a sua instalação, você vai ter que aguardar ali o repositório, fazer o download de todos os arquivos, para depois você conseguir usar. Esse aplicativo aqui, ele está disponível para todos os sistemas operacionais principais de computadores, como Windows, Linux e MacOS. A galera do Android e iOS ainda não consegue rodar esses carinhas aqui localmente por serem muito pesados, que precisam de muito mais recursos de processamento, de memória, de armazenamento para poder rodar um modelo desses. Após você concluir aqui a instalação, rodar o GPT-4All é bem simples. Você vai abrir, vai ser apresentado ali algumas opções, como estou mostrando aqui na tela. Você pode escolher aí um modelo de LLM, adicionar diretamente ali documentos locais ou apenas começar a conversa com esse chatbot. Na parte esquerda aqui, como vemos nessa imagem, você pode acessar as conversas anteriores e visualizar os documentos locais usados aí para atualizar o chatbot. O mais importante aqui é a aba também de modelos. Você controla qual modelo de A você quer utilizar. Ele te dá muita informação, ele te dá muita flexibilidade para você usar da maneira que você achar necessária. Esse é o GPT-4All. Agora nós vamos falar de uma outra solução open source, totalmente offline. Vamos falar agora do Secret Llama. Esse projeto aqui, é claro, eu preciso tirar o chapéu. Se você está procurando aí um chatbot LLM totalmente privado, que roda totalmente offline no seu navegador, olha só, sem precisar de nenhum servidor de terceiro, compatível com os modelos mais recentes, como o Llama 3, Mistral e outros modelos, então temos aí o Secret Llama. Esse serviço usa a biblioteca WebGPU, uma tecnologia de renderização gráfica que permite o seu navegador acessar diretamente o poder de processamento da GPU, ou seja, da sua placa de vídeo, do seu dispositivo. Assim, ele consegue rodar modelos de IA bem complexos, como o Llama 3, o Mistral, diretamente no seu navegador, sem precisar fazer nenhuma instalação de aplicativo, ou usar servidores externos. Ele oferece também aqui, como vemos na tela, uma interface bem intuitiva, com LLMs de código aberto. Dentre os pontos positivos que eu posso destacar, temos a facilidade de uso, o funcionamento offline e o fato, claro, de não precisar instalar nada localmente ou usar servidores externos. Mas, claro, como todo aplicativo, temos algumas limitações. Esse cara aqui, apesar de ser totalmente open source, ele vai sofrer algumas coisas. Primeiro, é que ele precisa que o navegador seja atualizado e que tenha suporte a essa biblioteca. Ele depende completamente dela, da WebGPU. Hoje, os principais navegadores, como Chrome, Edge, Brave e todos aí do mesmo motor, já vêm com essa biblioteca habilitada. Já no Firefox e Safari, eles possuem esse suporte, mas em momento experimental. Ou seja, eles precisam também ser habilitados manualmente, não bem habilitados por padrão. Além disso, o desempenho pode variar dependendo do modelo escolhido e da quantidade de RAM disponível no seu dispositivo, o que pode acabar limitar o seu uso em dispositivos com recursos limitados, aquele computador mais fraquinho, né? Ou até mesmo usar no seu celular. Então, por isso que eu acabo recomendando o uso principalmente em computadores que tem ali um pouco mais de potência, né? Que são mais atuais. Você vai conseguir rodar esses modelos no seu navegador tranquilamente. E para rodar o modelo Tiny Llama, você vai precisar de 600 MB. Já para o Llama 3, você vai precisar de mais de 4 GB de armazenamento. E claro, diferente do GPT-Frawl, ele vai ter menos funcionalidades, menos suporte, menos funcionalidades como, claro, o Hugging Chat. Mas, para você que usa mais para textos, para atividades mais simples, o Secret Llama também pode te atender muito bem. Então, resumão aqui. Se você procura uma alternativa mais privada ao chat GPT, sem precisar instalar nada, ou usar parte do seu armazenamento do seu dispositivo, podendo usar também no seu celular, e até mesmo criar o seu próprio assistente de IA, o Hugging Chat é para você. Agora, se você quer rodar tudo localmente, e continuar com acesso ao serviço, mesmo sem internet, podendo usar os mais variados modelos, com suporte a documentos, total personalização, sem restrições, o GPT-Frawl é a melhor escolha para você. Agora, se você não está precisando de muitas funcionalidades, como Hugging Chat e GPT-Frawl, e não quer ter a preocupação de instalar aplicativos, quer rodar tudo no seu navegador, o Secret Llama é o cara para você. E é isso aí, pessoal. Olha, esse vídeo aqui foi uma sugestão de um inscrito que deixou nos comentários do último vídeo, pedindo uma alternativa ao Chat GPT para a privacidade. Então, está aí. Mas agora, eu também quero saber de você. Conhece alguma outra alternativa que você acha que deveria estar aqui nesse nosso top 3? Ou você está procurando algum aplicativo open source, para a privacidade, para substituir algum aplicativo de alguma big tech? Aproveita, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos continuar interagindo aqui. e quem sabe o seu comentário pode ser escolhido para um próximo vídeo também. Você que ficou até aqui, like, inscrição, hype para continuar recebendo novos vídeos sobre privacidade, sobre segurança. Ficamos por aqui. Valeu e até mais.